Olha eu aqui outra vez, acabei de mostrar pra vocês a florzinha, tá? E agora a gente vai trabalhar com uma peça muito simples, muito simples mesmo. A gente só precisa de uma meia de seda, entendeu? Eu chamo isso aqui de, gente, é C.U. de pombo, tá? Eu chamo isso de C.U. de pombo. Essa tonalidade é um rosa, esqueci o nome, é rosa chá, rosa, rosa antigo, eu chamo de rosa antigo, tá? Então, ó, meia de seda bonitinha, ok? A gente só tem o que? Que colar, isso aqui vai ser rápido. Ó, veio aqui puxando um fiapinho, ó. Não sei porquê, acabei de comer, a minha barriga tá roncando, menina. Ah, lembrando, fiz um despacho hoje, graças a Deus consegui fazer um despacho, entendeu? Era que horas? Era de tarde, amém? Despertei as crianças pra casa do pai. Tô livre, leve e solta, entendeu? Pela madrugada eu como? Trabalhando, entendeu? Aproveita essa oportunidade maravilhosa, tá? Porque mês que vem vai ser muito corrido, tá? Vai ser corrido, entendeu? Mais pra frente eu vou confirmar um negócio aqui com vocês, tá? Ó, muito fácil de fazer. Esses materiais aqui estão tudo com liquidação. Ai, pior que os outros, se vê o vídeo. Ano que vem vai achar que tá na promoção também, tá? Mas, gente, não, calma. É só... É só agora, em 2022, pelo amor de Deus, se você tá vendo esse vídeo, tá? Se eu não me engano, vai até o dia 5, ok? Então, eu fazendo isso aqui, ó, tá vendo? Se eu abrir essa meia, vai ficar esse treco aqui, tá? Então, pra não ter esse probleminha, eu gosto de tacar isso aqui, ó. Que é a minha etiqueta, minha logomarca, tá? Tem lá sempre... Deixa eu arrumar aqui atrás. Tenha sempre em mãos a sua logomarca. Isso aqui, gente, é maravilhoso. Eu indico, todo mundo tá fazendo etiqueta, tá? Agora, amiga, se você não tiver condições, bota uma meia número... Uma meia número 2. Isso aqui já vai me ajudar bastante. Eu não ter problema. E aqui, ó, vou amassar mesmo. Quero nem saber. Pronto, a gente tem a peça aqui quase pronta. Vocês querem mais o quê, gente? Ó, virei. Ela tem muitas mães que gostam de coisinha muito simples, tá? Se vocês quiserem fazer assim, na simplicidade, e botar a pérola ou o estraço no meio, você pode estar colocando. Tá bom? Agora, eu vou endireitar essas coisinhas. Eu vou abrir aqui, ó, ao meio. Mostrando pra vocês aqui, ó. Edma tem, tá? Isso aqui é chatom, engrapado, dourado, gota, 10 por 14. Rosa boreal, 10 unidades. Eu achei que esse rosa boreal aqui combinou bastante com essa tonalidade de rosa antigo, rosa mate, rosa chá. Chamem do que vocês quiserem, tá? Agora, eu só vou... Essa parte aqui é um pouquinho complicada por causa da minha unha. Eu vou cortar. Mentira, eu não vou cortar nada. Eu tenho eventos. Deixa eu ver aqui. Eu tenho eventos a serem feitos. Vou botar ela aqui no meio. Ó. Então, aqui você tem que prestar atenção, tá? Deixa eu puxar esses pentelinhos mais pra cá. Meto legal. Ai, minha unha. Ô, meu Deus. Então, eu tenho dificuldade na hora de tá só colando essa pecinha aqui, ok? Tô fazendo um teste aqui com essa colinha aqui. Qualquer coisa, depois eu falo pra vocês. Se ela for boa mesmo. Tô testando, tô testando. Ai, mostra aí, Janessa. Você tá testando mesmo? Tô testando mesmo, tá? Aí, eu botei na fita da Sinibull. Não, mas isso aqui eu já... Eita. Ó. Eita. Ah, pô. Demorou a sair, ó. Mas também olha o que eu faço. Na hora que eu vou fazer um... Por exemplo, um aplique não sai de jeito nenhum. Emborrajado já é mais tranquilo. Mas vocês façam esses buraquinhos com a pistola. Deixa eu ver o outro. Eu nem sei se o outro... O outro acho que eu já tinha mexido. Eu tinha feito esse aqui também, ó. Eu mexi, entendeu? Mas faça ou dá uma raspada. Qualquer coisa que você tiver aí, entendeu? E pode tá colando essas colas instantâneas aqui. Tá? Deixa eu pensar. Ó. Vou tacar ele aqui. Essa colinha. Essa colinha. Eu sempre tampo a colinha. Tá? Vou fechar. Agora são elas. Agora que são elas. Eu tenho que meter o dedo. Ó. Eu meto o dedo. Ai, meu Deus. Podia ter posto mais próximo, né, Janaína? Meto o dedo. Bota aqui no meio e seguro. Tá certo? Tá. Pronto. Seguro e deixo secar. Obviamente. Entendeu? Ela é instantânea. Ela é instantânea. Tá? Então, ela seca rápido. Essa cola aqui é mais ou menos parecida com a cola garra, com a cola tech bond, entendeu? Aquela que gruda o dedo, entendeu? Gruda o olho, gruda o dedo. Dá pra colar esmalte. Eu usei ela pra colar aqui a ponta que quebrou aqui mesmo, gente. Eu limpando casa hoje que nem uma desesperada. Então, temos aqui mais uma meia, ou mais uma meia, mais um lacinho muito simples, tá? Ó aqui, ó. Até o caimento ficar bonitinho na cabeça da criança e a cor é maravilhosa. Outono e inverno. Vocês podem estar postando nessa cor que é sucesso, tá? E, então, vamos lá. Pra gente não sair do foco, então, foi feito. Esta daqui, tá? A primeira. Fiz esta segunda, ok? E eu não gosto da minha coisa desorganizada. Lembrando pra vocês que quando eu compro, eu compro peça fechada assim, tá? Aqui, porque eu gasto bastante. Ainda mais que eu tô que nem a louca. Eu tô a louca das vendas, tá? Agora, o nosso próximo passo vai ser fazer essa daqui, ó. Vamos estar usando esse material aqui, entendeu? Pra tá fazendo a florzinha também, que é muito simples e é muito rápido. E eu acho que eu vou conseguir fazer dois laços no próximo vídeo que eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Então, eu vou soltar primeiro o branco, né? Depois, este aqui, né? Rosa antigo, rosa chá, sei lá. Chame do jeito que vocês quiserem. Tá? Perfeito. Então, quer dizer, não precisa de muita coisa. Já se preparem com essa pecinha aqui. Essas flores e isso aqui. Se quiser botar estraxezinho no meio, também você pode botar. Gostando do vídeo, deixe o seu like. Compartilha pras amigas. Sejam bem-vindos ao meu canal. Muito grata a todas vocês que me seguem aqui, entendeu? Eu sei que vocês me seguem de coração. Obrigado por vocês terem votado em mim. Tô em êxtase até hoje, não consegui dormir. Tá? Por isso que eu tô assim agitada. Tá? Então, próximo vídeo, próximo passo. Essa florzinha aqui tá com uma outra... Ah, tá. Deixa eu mostrar. Trabalhando com isto aqui. Que que é isso, Janaína? Isso aqui é veludo, tá? De dez milímetros e meia de seda. Ai! Vai cair. Vai cair. Isso aqui. Apenas vamos tá precisando pro próximo vídeo. Só essas pecinhas aqui, tá? Só a branca aqui. Eu achei que tava demorando muito. Então, ó. Presta atenção. Se você não tiver branca... Rosa, faz branca. Se você não tiver, faz vermelha, entendeu? Fitinha de veludo. Se você tiver, é melhor ainda. Se não, amor. Tu pode inventar outro laço. Fui. Grande beijo, meus amores. Obrigada pela participação. E fui. Fui que fui. Deixei lá. Mas ficou... Ficou maravilhoso. Ó, é só esses dois aqui, ó. E detalhe, tá? Eu não cobro caro não, tá? Não sou careira não. Fui.